Capítulo 189, Planalto do Destino Celestial Mansão do Senhor da Cidade Ezong também recebeu uma carta de Niili. Niili realmente saiu para treinar. A testa de Ezong franziu um pouco. A calamidade que estava escondida dentro da Cidade da Glória tinha acabado de ser eliminada e a Guilda das Trevas recuou por hora. Por enquanto a Cidade da Glória vai ficar muito segura. Quando Niili estava ao redor, Ezong se sentiria livre de preocupações, afinal, Niili ajudou-o com grande parte do fardo. Agora que Niili saiu, ele não pode se acostumar com a diferença tão de repente. No entanto, você deixou tantos itens antes da sua partida. Ezong sorriu quando ele balançou a cabeça. Entre os artigos que Niili deixou para trás, alguns deles podem ser usados para proteger a Cidade da Glória, e uma delas era uma técnica de cultivo. A técnica de cultivo é especialmente adequada para alguém que foi integrado com o grande macaco do vento nevado, tudo graças a você, pequeno Patife. Ele não sente qualquer injustiça em ser seu sogro depois de tudo. Ezong não podia deixar de pensar interiormente. Em seu coração, ele já tomou a decisão de deixar Junher casar com Niili. Longe da Santa Montanha Ancestral, na Floresta Infinita. Niili foi movendo-se rapidamente através da Floresta Infinita, parecendo como se ele soubesse o caminho. Tudo aqui é muito familiar para ele, esta é uma das áreas para onde ele fugiu uma vez antes, que é bastante segura. No entanto, existem ocasionalmente bestas aterradoras aparecendo. Após a fusão com o espírito demoníaco Demônio das Sombras, os movimentos de Niili tornarão-se muito rápidos, o que lhe permite mudar de direção antes que ele encontre qualquer perigo. Depois de sair da escuridão da Floresta Infinita ele chegou ao seu destino. Em sua vida anterior, todos na Cidade da Glória acreditavam que eles estavam no único lugar que detinha humanos sobreviventes. As hordas de bestas da Idade das Trevas eram simplesmente muito terríveis. Cada lugar que eles passaram não teria um único ser humano vivo. No entanto, o fato é que há algumas pessoas que conseguiram sobreviver através de alguns métodos especiais e continuaram a crescer em número neste mundo, mesmo que o perigo estava à espreita em todas as direções, e formaram tribos. A capacidade de sobreviver da humanidade é mais forte do que eles imaginavam. O lugar para onde Niili se dirigia era o primeiro lugar com habitantes humanos que eles encontraram quando estavam escapando em sua vida anterior, o Planalto do Destino Celestial. O Planalto do Destino Celestial está no come de uma montanha, parecia que uma parte da montanha foi cortada, criando uma enorme planície em seu lugar. Há apenas um caminho que conduz ao topo da montanha. Há milhares de pessoas que se reuniram ali, e formaram uma tribo. Devido ao Planalto do Destino Celestial estar localizado em uma área de alto terreno, havia apenas um caminho para cima e para baixo. É um lugar que mesmo bestas terão dificuldade de alcançar, portanto, é bastante seguro lá. No entanto, há um problema de deficiência de comida, por isso os milhares de pessoas mal sobreviviam. Debaixo do Planalto do Destino Celestial, há um lugar extremamente terrível e perigoso conhecido como Primavera Negra. Ninguém sabe de onde a Primavera Negra veio, mas eles sabem que flui da Santa Montanha Ancestral diretamente para o Abismo Sem Fundo. As bestas demoníacas que cercam a Primavera Negra são existências superiores ao rank de ouro negro. Diz a lenda que no Abismo Sem Fundo vive um grupo de extremamente poderosas bestas demoníacas rank lendário. Se não fosse pelos obstáculos naturais, o Planalto do Destino Celestial não teria sido capaz de sobreviver. Quando o sol da manhã brilhou no Planalto do Destino Celestial, Nihili já estava no mercado do Planalto do Destino Celestial, vestindo uma túnica curta. O mercado estava muito movimentado. Aqueles por aqui estavam vestindo roupas esfarrapadas. Comparado a eles, as roupas de Nihili pareciam limpas e arrumadas. Eu me pergunto quem o jovem mestre é, porque nós não o vimos nas reuniões tribais antes. Muitas das pessoas no mercado estavam todas discutindo sobre essa nova pessoa. Tem-se passado algumas centenas de anos desde que alguém entrou no Planalto do Destino Celestial, portanto, eles não entenderam. Nihili estendeu sua cintura enquanto inalava um bocado de ar, os cantos de sua boca vazaram um sorriso despreocupado. Tudo aqui é exatamente como era em sua vida anterior. Nihili andou rotineiramente a uma loja de mingau antes de parar. Um homem de cabelos compridos dourados estava ocupado na cozinha e, uma menina muito delicada estava servindo mingau aos clientes. O negócio da loja do velho e uns são tão bons como sempre. Nihili disse enquanto sorria. Depois que ele se sentou em um assento, e gritou, duas bacias de mingau de pó de madeira. Depois de um momento, uma menina veio carregando uma bandeja para servir os dois mingaus de pós de madeira quentes. Esta menina parece ter cerca de 15 ou 16 anos, vestindo roupas simples azuis. Embora as roupas fossem remendadas por diversas vezes, isso não afetou sua beleza. Sob suas longas e finas sobrancelhas, cintilava um par de olhos azuis puros. Ela tem bochechas justas e rosadas e um nariz gracioso. Sempre que ela sorri, haveria duas covinhas em cada lado da boca, ela dava aos outros um sentimento doce com elas, e seu cabelo dourado, como uma cortina, naturalmente, sobre os ombros. Irmã Yun Ling ainda é tão bonita quanto ela era em sua vida passada, exceto que ela é um pouco mais jovem do que quando eles se encontraram em sua vida anterior. Em sua vida anterior, quando se mudou para cá, o velho Yun e a irmã Yun Ling ofereceram a ele e Iz Yun abrigo. Naquela época, ele e Iz Yun foram muito bem cuidados, e Nihili valorizava tudo isso. Embora Nihili e os outros foram forçados a continuar sua jornada mais tarde, não foi culpa do velho Yun e da irmã Yun Ling. Ele lembrou-se claramente o momento em que eles partiram e Yun Ling começou a chorar. Depois de colocar as duas tigelas de mingau na frente de Nihili, o olhar de Yun Ling caiu sobre ele e seu olhar cintilou com espanto. Ela e seu pai viram muitos clientes todo dia e sua memória é excepcionalmente boa. Ela tinha visto, basicamente, quase todo mundo que reside no planalto, no entanto, ela nunca viu Nihili antes. As mãos finas de Yun Ling balançaram um pouco e perguntaram com espanto, Pequeno irmão, eu nunca ouvi antes. Você nunca esteve no planalto do destino celestial, certo? Não, eu sou apenas um viajante que está passando, disse Nihili, sorrindo. Ouvindo as palavras de Nihili, Yun Ling cobriu a boca em choque. Pelas últimas centenas de milhares de anos, não houve uma única pessoa de fora que passou por ali. Ela praticamente pensava que já não havia quaisquer outros seres humanos que vivem no mundo exterior. Então, ela nunca pensou que haveria um cliente estrangeiro hoje. Yun Ling imediatamente se sentou, olhou para Nihili e perguntou por curiosidade, de onde você é, porque você veio para o nosso planalto do destino celestial. Eu pretendo entrar nas profundezas da Santa Montanha Ancestral para treinar e involuntariamente cheguei aqui. Nihili disse levemente sorrindo. Vendo Yun Ling piscando os grandes olhos curiosos e pedindo isso e aquilo, não podia deixar de recordar a sua vida anterior. Em sua vida anterior, quando Eli Yee Ziyun tinha vindo aqui, Yun Ling também agiu como um bebê curioso. Ouvi dizer que o mundo exterior é preenchido com monstros terríveis. Mesmo um especialista Han Kobsidiana Negra não seria capaz de dar um único passo para o mundo exterior. Você poderia ser um especialista Han Kobsidiana Negra? Yun Ling perguntou em choque. Desde que Nihili se atreve a entrar na Santa Montanha Ancestral para treinar, seu cultivo deve certamente ser muito forte. O especialista Han Kobsidiana Negra que Yun Ling falou era o equivalente a um de um especialista Han Kouro Negro. Por causa das técnicas de cultivo incompletas no planalto do destino celestial, os mais fortes aqui não eram mais que uma dúzia de especialistas Han Kouro 1 estrela. Eu não sou um especialista Han Kobsidiana Negra, mas eu tenho alguns métodos que são capazes de proteger minha vida, razão pela qual essas poderosas bestas demoníacas não podem fazer nada para mim. Disse Nihili, sorrindo. De repente, uma voz descontente foi ouvida. Por que o meu mingau não chegou ainda? Ele está vindo. Yun Ling apressadamente respondeu. Ela então disse a Nihili, onde você está planejando viver? Nihili ponderou por um tempo e disse, o hotel por perto, no entanto, eu não tenho qualquer cobre utilizado no planalto do destino celestial para a transação. Posso usar alguns itens para trocar por alguns com vocês. Ouvindo as palavras de Nihili, os olhos de Yun Ling imediatamente se iluminarão. Nihili veio do mundo exterior, ele deve ter definitivamente trazido alguns itens misteriosos que ela nunca viu antes. Hein, está bem. Vou servir o mingau. Basta esperar algum tempo que estarei de volta imediatamente. Disse Yun Ling, sorridente, apertando os lábios. Ok. Nihili concordou. Yun Ling foi servir o mingau, e Nihili bebeu seu mingau, enquanto ele olhou para cima do seu entorno. Ao longo do caminho, além de alguns comerciantes vendendo vários itens, houve alguns grupos de caçadores. Estes caçadores têm alta e forte constituição, mantendo todos os tipos de armas em suas mãos. Devido ao Planalto do Destino Celestial ter uma escassez de alimentos, eles não têm escolha além de ter um grupo de pessoas caçando bestas para obter sua carne, a fim de ao menos encher seus estômagos. No entanto, a caça de bestas é um trabalho muito perigoso, portanto, apenas aqueles que são bastante fortes podem se tornar caçadores. Além de caçar bestas demoníacas, eles também aceitam empregos e são utilizados por outras pessoas como mercenários. Mesmo na velha loja de mingau de Yun, sentou-se um grupo de caçadores, um total de seis. Suas constituições são muito altas e robustas, especialmente o que ia à frente. Ele usava uma túnica branca longa, e é um belo jovem. Senhorita Yun Ling, desculpe por mais cedo. Meus subordinados são muito cabeças quentes, ponto. O jovem sorriu enquanto se desculpou com Yun Ling. Olhando para Yun Ling, seus olhos brilharam com traços de carinho. Não se preocupe, desculpe por fazer você esperar tanto tempo, ponto. Yun Ling disse enquanto balançou a cabeça, servindo as taças de mingau. Em uma das taças um pedaço de carne, foi dado aos jovens. A carne é muito preciosa, apenas uma pequena quantidade de pessoas que têm status e dinheiro para apreciá-la. Embora os poucos caçadores tenham inveja em seus rostos, depois de varrer um olhar, todos eles começaram a beber o seu mingau. Vamos comer! O jovem sorriu quando ele pegou uma faca, dividindo a carne em algumas peças. No planalto do destino celestial, além do chefe, há a associação de anciãos que controla todos os tipos de decisões no planalto. A associação de anciãos tem um total de cinco anciãos, todos controlam uma parte do poder. Em relação ao belo jovem, Nihili tem uma ligeira impressão sobre ele. Ele deve ser o filho de um determinado ancião. Seu caráter é decente, no entanto, ele esqueceu qual era o seu nome. Após Yun Ling terminar de servir os caçadores, ela correu para o assento de Nihili. Ela está cheia de curiosidade sobre Nihili e não podia esperar para saber mais. Certo, eu ainda não tenho ideia do seu nome, disse Yun Ling enquanto ela sorria. O canto da boca revelou duas covinhas rasas, parecendo muito bonitas. Meu nome é Nihili. Nihili sorriu e acenou com a cabeça. Graças à experiência em sua vida anterior, ele tinha alguns entendimentos sobre Yun Ling, ela é uma boa senhora. Prazer em conhecê-lo, Nihili. Posso perguntar o que você está indo trocar comigo? Perguntou Yun Ling. Naturalmente, ela está interessada em tudo do mundo exterior. Cert Beyond. Jung, produção, produção. Obrigado.